Olá pessoal, estamos aqui de novo, Tcheng Air, mais um voozinho para vocês, desta vez com uma Vick Air 2. Adivinha onde é que a gente está novamente? Sim, é o rio Urugual. E vamos lá para o meio do rio Urugual, voando baixinho, voo bem gostoso, paisagem linda, um dia fantástico. Vamos indo assim pelo meio do rio e vamos ver o que será que nós vamos encontrar ali pela frente. Temos uma ilha aí na frente, vamos dar uma olhadinha naquela ilha, mais de perto, né? Às vezes a gente ir de longe, a gente quer saber o que é aquilo lá longe, difícil de ver, mas com o drone fica bem mais fácil. Vamos se aproximando, olha que legal, vamos passando ali para o lado dela, vamos acompanhando que a gente está chegando no nosso objetivo desse vídeo. Um deles, né? Olha lá, já dá para ver uma pontinha lá, temos a casa de força da usina hidrelétrica Foz do Rio Chapecó. Então hoje nós vamos fazer um voozinho e vamos explicar algumas coisas sobre como funciona a geração de energia. Então pessoal, então vamos entender como funciona o processo de geração de energia na usina. Então, a água do reservatório da usina é conduzida pela tomada da água até a casa de força, onde estão as turbinas. Depois, a rotação das turbinas transforma a energia do movimento da água em energia mecânica. Terceiro, a mesma rotação é transmitida para equipamentos chamados geradores, que transformam a energia mecânica em energia elétrica. Depois, a água que passou pelas turbinas é devolvida ao leito do rio através de uma estrutura chamada canal de fuga. A energia produzida nos geradores é transmitida para a subestação da usina. A mesma energia chega aos consumidores através das linhas de transmissão do sistema interligado nacional. Como podemos ver, estão os quatro geradores ali embaixo e, do lado esquerdo ali, os fios que conectam com a subestação, levando energia nos lares brasileiros. Então, ali tem o canal de alimentação da usina da casa de força e a saída do canal vertedor ali no rio Uruguai. Está bem marromzinho, por causa das chuvas, né? E lá no fundo, lá em cima, dá para ver o balneário Ilha Redonda, famoso, bem antigo, que vai ser objetivo na nossa segunda parte do nosso voo. Mais uma olhadinha aqui, a barragem do vertedor fica lá, além daquela curva à direita. Essa aqui é apenas a casa de força. Então, pessoal, agora vamos conhecer um pouco do balneário Ilha Redonda em Palmitos. Um lugar muito bonito, pessoal que vai lá, fala muito bem da água, dos poderes curativos, o pessoal vai para se divertir e também para fazer tratamento de saúde. A história desse lugar começou em 1907, quando surgiu um senhor chamado Manuel Francisco dos Santos, com sua esposa, Dona Maria Sabina da Conceição. As margens do rio Uruguai, no local chamado Cascata, em terras gaúchas, notaram que do outro lado a caça era abundante, em Ilha Redonda. Atravessou o rio com uma canoa e lá seu Manuel, em uma das suas caças, abate sua presa e pede para Maria Sabina buscá-la. No local, um grande banhado, Dona Maria cai num sumidor e pede socorro. Notam aí o calor das águas, cavam banheiros em cedro e cangerana para banhar-se. O casal programa viagem a Nonoa e o Rio Grande do Sul para fazer suas compras e espalham o achado à população e a curandeiro, esses se encarregando de espalhar e a receitar as águas quentes, começando a aparecer os que buscam saúde. Daí, em 1911, surge o primeiro morador da Ilha Redonda, a família Ávila de Lima. Em 1915, a companhia Dani Conceição mede as terras para colonização. Em 1924, Frederico George Loggemann constrói um moderno hotel aos padrões da época. Dentre seus vários gerentes, o amigo alemão Henrique Claudi, que veio à ilha para resolver seus problemas de saúde decorrentes da Primeira Guerra Mundial, em 1914. O grande hotel, desativado após as enchentes de 1983 e 1984, até o ano 2012, foi totalmente revitalizado, reabrindo suas portas em novembro de 2012. Em 1945, Henrique Claudi, até então gerente do grande hotel, constrói o seu próprio Hotel Brasil, que nós vamos passar ali por cima, até hoje em atividades. O curioso é que ele deu esse nome para evitar perseguições por ser imigrante. Então, é isso aí, né, pessoal? Que lugar muito bonito. Olha, muito bonito mesmo. Bem agradável, um verão, um calorzinho, uma piscina. E ali, agora, nós estamos chegando naquele hotel que a gente falou antes. O Hotel Brasil. É um dos mais antigos da Ilha Redonda. Agora, nós vamos passar e vamos lá para o Termas Ilha Redonda. Aqui, então, no oeste, tem uma boa opção para se refrescar e aproveitar o fim de semana ou o feriadão de final de ano. É o Termas Ilha Redonda, em Palmitos. O local oferece aos visitantes águas termominerais, lama medicinal, belezas naturais e estrutura de piscina olímpica, piscinas cobertas adulto e infantil, chuveirões de boa água com piscina, banheiras de hidromassagem e imersão, e ainda dispõe de quadra de vôlei, de areia e campo de futebol. Então, é isso, meus amigos, seguidores do YouTube do Tinguier. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado por curtirem, muito obrigado por comentarem. Peço que continuem fazendo isso e aqui eu vou sempre me esforçando para dar uma melhorada a cada vídeo, tá? Então, terminando esse vídeo, um grande abraço para todos e fiquem com o Tinguier. Tchau!